Saudações camaradas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevente, eu sou o Batata e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial de tiro com arco, isso mesmo, não o tiro com arco comum que você aprende nas academias de arqueria, mas um tiro um pouco mais marcial, mais voltado para caça, isso mesmo, caça de subsistência, e contamos hoje com a participação do Celso, camarada Celso, sobrevivencialista em treinamento, que vai ser o nosso modelo hoje na hora que a gente for dar as explicações de tiro, vamos lá? Eu vou te dar uma base do que é o tiro com arco, tá? Você está vendo o nosso alvo ali, né? Sim. Beleza, sempre que você for atirar em um alvo, você tem que ficar com a sua barriga e com suas costas alinhadas àquele alvo ali, certo? É a primeira coisa que você vai fazer, tá? Então, se alinha aí, tá? Você vai segurar o arco com a mão esquerda se você for destro e com a mão direita se você for canhoto, é sempre sua mão mais fraca que segura o arco, tá certo? Você já deve ter percebido em outros vídeos, outros materiais na internet, que a flecha ela tem três penas, geralmente duas de uma cor e uma de uma outra cor. Isso tem um motivo, tá? Quando você for colocar a sua flecha no arco, essa pena aqui sempre vai ficar pro lado de fora da janela, ok? Isso significa que a flecha, ela vai correr essas duas penas aqui, ó, elas vão fazer isso aqui, elas vão dobrar pra dentro na hora que elas forem passar pela janela. A melhor forma que você tem pra estabilizar o seu disparo é com os pés nessa posição e as costas a 90 graus do alvo, tá certo? Existem duas formas clássicas de você fazer a puxada na hora que você for disparar a flecha. A primeira é a clássica, mostra aí, Celso. Essa clássica ou mediterrânea é onde você coloca um dedo acima a flecha e dois dedos abaixo, tá? Quando você puxa a flecha, você faz a largada da flecha assim. A segunda forma é a rústica ou indígena que eles chamam. É onde sua mão vem aqui embaixo, mostra aí, Celso, e você segura ela exatamente embaixo da flecha aqui na hora de disparar. Normalmente, muita gente prefere esse tipo de puxada aqui quando atira com o arco mais inclinado, ok? Temos aqui a questão da puxada. Até onde você vai puxar? Bom, o ideal é que você puxe até aqui, até que esse osso toque mais ou menos na sua orelha ou nesse osso do seu maxilar e a ponta da flecha ou a rabeira da flecha chegue bem aqui perto da boca, ok? Se você não vai usar um gatilho no seu arco, a forma, a melhor forma que você tem pra fazer o disparo é você ir puxando e só abrir a mão. Sempre nesse movimento de puxada. Se você simplesmente abrir a mão assim, a corda vai estilingar e ela vai balançar de um lado pro outro e a flecha vai sair balançando também. O Celso agora vai mostrar como é uma puxada completa e uma largada, ok? Vai lá, Celso. Reto, muito bem. Puxa até a boca e larga. Muito bem. Reparem que o arco todo tá todo estabilizado na altura da boca dele, tá? Ele puxa e quando ele chega aqui embaixo, ele já larga no meio da puxada. Isso significa que a flecha vai sair muito mais fluida, tá? Faz esse movimento aí. Tranquilo pra você? Tranquilo. Só que é levar e trazer. Você não tem que ficar tremendo com a mão, não. Se você tremer aqui na hora que você tá fazendo isso, significa que sua flecha vai sair tremida assim. Sabe o desenho do pica-pau? Você sai assim e a flecha sai fazendo assim. Não, você vai seguir. Você vai trazer e voltar. Se você não tiver conseguindo fazer isso, significa que o arco tá pesado demais pra você. Então, vai de novo. Mais uma. Ó, eu preciso que você faça isso cem vezes. Cem vezes. Cem vezes. Cem vezes. Certo. Tá rindo do quê? Cem vezes. Então vai. Uma. Duas. noventa e nove. Tá rindo do quê, meu? Apagar as quentes aí. Cem? Ai, foi difícil? Você nem tinha mais... Ó, das cem vezes que você fez, só umas vinte e você usou a postura correta. Então tem mais oitenta pra você fazer. Ah, tem que compensar agora. Tem que compensar. Pois bem. Bom, isso foi uma brincadeira. Ele não puxou cem vezes, não. Foi esse negócio de puxar o arco só pro cara ter um pouco mais de confiança e ver que o arco não vai quebrar a cara dele, beleza? Nós vamos dar uns tiros agora. A gente tá no ginásio de esporte da cidade. A meta do Celso não é atirar ali no alvo, tá? A meta do Celso é conseguir acertar o gol. Mandar naquela direção. Por que a gente tá fazendo isso? Porque é só pra ele pegar a postura de tiro. Não é pra que ele tente acertar alvo. Ele não vai se preocupar com isso agora. A gente vai gravar um outro material falando sobre esse treinamento de pontaria, ok? Então vamos lá. Celso, postura de tiro novamente. Coloca a flecha. Tá vendo a cabeça do goleiro lá que não existe? É na cabeça do goleiro que eu quero que você tire, tá? Então o que você vai fazer é o seguinte. Você vai erguer o arco, virar, e aí você puxa e solta, tá? Eu não quero que você fique segurando a ponto de você tremer com o arco, não. Senão você nunca vai conseguir aumentar a potência do seu arco se você fizer isso. Só as mãos. Ele quebrou o alvo, cara. Nesse vídeo a gente trabalhou só as posturas básicas de tiro, ok? Com o tempo e com um pouco mais de prática, você vai lapidando um pouquinho essa sua prática, vai criando novas metodologias, vai se adaptando melhor ao arco que você tiver aí e vai evoluindo com o tempo. No próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês como era o treinamento de um arqueiro medieval lá do século 11, mais ou menos, na época da guerra dos 100 anos, que é um treinamento muito legal, que vai servir pra que você aprimore a sua pontaria e que você não perca muito equipamento se você estiver começando a atirar. É realmente um treino muito bacana, espero que você fique por aí, agora que a gente já sabe como atirar, nós vamos ensinar o Celso a pegar pontaria e perícia de tiro com o arco e flecha, valeu? Se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON